Débora, Fábio, ouvinte, querido, ouvinte, querida, corrida eleitoral começando, né, tateando, mas quente, né, já tá quente, nós já estamos no clima de campanha, vai ficar ainda maior, não dá pra dizer que todos os brasileiros estão na mesma pegada, mas a gente sente nas conversas, fala, e eleição, hein? Sempre tem, sempre tem, é no táxi, é no carro de aplicativo, é na festa, é na conversa com amigo, é na conversa em família, não tem jeito de alguém não virar lá pelas tantas e falar, e outubro, hein, a gente faz o quê? Tem os que já sabem o que vão fazer, mas tem um grupo grande que fala, e aí, hein, tamo no mato sem cachorro, tá difícil, tá fácil e tal. E na eleição, ou na corrida eleitoral, a gente vê dois discursos que são muito comuns, isso é tradicional, né, um primeiro discurso, feito pela oposição, que é aquele discurso em que você quer melhorar as coisas, me põe lá, né, me coloca lá, Ah, eu vou mudar a sua cidade, eu vou mudar o seu estado, o nosso estado, eu vou mudar o nosso país, basta você me colocar lá, né? E ele vem acompanhado de um pacote, de uma certa irresponsabilidade, ou uma boa dose de irresponsabilidade, que é assim, você vai entrevistar o candidato, ou ele faz um discurso, ou ele faz um pronunciamento e tal, Ele diz assim, ó, nós temos um pronunciamento de segurança, nós vamos investir mais em segurança, ah, é, que legal, deixa eu anotar aqui, investir mais em segurança. Tem um pronunciamento de saúde, como é que o senhor vai resolver, como é que a senhora vai resolver? Ué, eu vou investir mais em saúde, vou ter mais, vou ter mais especialista, médico especialista, vou reduzir as filas de exame, vamos fazer mutirão pra cirurgia, Aí você vai anotando, né, você vai anotando, aí diz assim, e vem cá, e educação? Ah, educação? Nós temos que formar mais professores, nós vamos fazer isso, Nós temos que qualificar os professores, nós vamos fazer isso, nós temos que ter mais sala em tempo integral, nós vamos colocar, É, a gente precisa de salas menores, nós vamos colocar também, é, pode ter certeza, vamos favorecer o ensino profissionalizante, É, e vai anotando. E assim vai, em todas as áreas, é tudo muito sem compromisso, né, o como vão fazer, Ah, depois a gente faz num plano, aí você pega o plano que eles registram no tribunal, é um plano meio mequetrefe e tal. Esse é o candidato de oposição. E o candidato de situação, que um dia foi de oposição e falava exatamente, Deixa eu chegar? Aí ele chegou, aí ele não fez, porque não é assim, né, vamos qualificar os professores, vamos, sei o que, Tempo integral, saúde, fila, o caramba, aí ele tem que eleger os inimigos, os inimigos, olha, eu não fiz porque a oposição não deixou, Eu não fiz porque teve guerra na Ucrânia, eu não fiz porque teve pandemia, teve pandemia em todos os países do mundo. O Brasil não está igual aos outros países do mundo, está pior. Teve guerra na Ucrânia, está tendo e afeta todos os países do mundo. Mas o Brasil sente os efeitos de uma forma pior. Será? Será que é isso mesmo? Então, isso vale nos estados, né, o governador, quando ele prometeu, no momento em que era da oposição, Resolver o problema da segurança, você fala, mas a segurança está ruim. Não, mas está ruim no Brasil inteiro. Como assim? É, eu sei que está ruim no Brasil inteiro, mas o senhor não falava que ia ficar, o seu estado ia andar na média do Brasil. O senhor dizia que o senhor ia fazer uma coisa incrível por seu estado, por nosso estado, mas não fez. Não, não, mas o problema é nacional. E o investimento que o senhor falou que ia fazer, não fez? Não, não fiz porque o endividamento, né, o governo federal não liberou. Aí é o governo federal, aí o inimigo é o governo federal, Aí o inimigo é o congresso, aí o inimigo... E assim vai, né? Esse debate sobre os responsáveis, as responsabilidades, quem fez, quem não fez, já é difícil num ambiente não polarizado. No ambiente polarizado, se você vira para o candidato do PT, né, para o Lula, e fala assim, mas vem cá, quando você foi presidente, você não fez isso, não fez aquilo, bolsonarista! Não é o Lula que vai gritar assim, mas vai nas redes sociais, você vai levar. Bolsonarista! Aí você vira para o Bolsonaro e pergunta algo parecido, por que que não fez isso, por que que não fez aquilo. Comunista! Petista! E fica nesse troço. Aí você fala, bom, é um ambiente polarizado. Tá, mas não é diferente com os outros candidatos. Não é diferente com os outros candidatos. Não é diferente com o candidato Ciro, não é diferente com o candidato Dória, não é diferente com a candidata Simone Tebet. Por que que se você fala assim, mas, desculpa, Simone Tebet, você não tem nenhuma experiência no executivo importante? Foi prefeita e tal, mas não tem uma experiência de grande vulto, né? Ah, você faz essa pergunta para os outros, só faz para mim porque eu sou mulher. Mas calma, não, estou perguntando porque a senhora não tem nenhuma experiência. Aí você pergunta para o Dória. Escuta, você não fez nada até o final, né? Prefeito, você saiu. Governador, você saiu. Você não vai nada até o fim, por quê? E também leva uma bronca. Você é a favor da polarização, nós somos a alternativa polarização. Mas vem cá, Dória, ninguém presta atenção nas coisas que você fala. Não, você... E assim é o clima. Então não é só a polarização entre os bolsonaristas e os petistas que interditam o debate sobre as competências, as habilidades, a experiência anterior e as propostas em si. Os outros também interditam. Então a gente está num momento que ele está emocionalizado e ele está, portanto, a taxa de racionalidade diminuiu em todas as candidaturas. Em todas as candidaturas. Não está no clima tradicional. Vá, sempre foi emocionalizado num certo grau, mas como agora, nunca. E qual é o problema? O problema é, o cronograma anda, a gente tem que tomar uma decisão, quando chegar o mês de outubro, a gente vai ter que escolher, nós vamos ter que botar esse cara aqui, essa pessoa aqui vai ter que entrar. Então vai ter lá um candidato. E será que ele terá sido sabatinado, escrutinado, analisado com a profundidade que a gente tem que alcançar para que a nossa eleição traduza uma discussão mais profunda a respeito do país? Não está aparecendo. Não está aparecendo. Ainda que a gente faça as perguntas, ainda que a imprensa cumpra o seu papel profissional, não está aparecendo. Todas as conversas acabam terminando nesse ambiente emocionalizado e não apenas por causa da polarização. A polarização, ela grava. Então, basta você ser o apoiador do candidato do PT, que isso é suficiente para você aceitar uma série de coisas sem questionar. E a mesma coisa, basta você ser apoiador do candidato Bolsonaro, que isso resolve 99% dos problemas e 1% a gente vê depois. Isso é muito ruim. Então, é importante que a gente observe, um, o futuro do Brasil, não é o futuro do Lula, o futuro do Bolsonaro, o futuro do Ciro, o futuro do Dória, o futuro da Simone Tebet. Esses aí têm o futuro deles. Mas eles não são o Brasil. Eles são os candidatos a presidente do Brasil, que a gente tem no momento. Nós somos uma população que é muito maior e que vai ter os desafios depois que eles entrarem, depois que eles saírem, nós vamos continuar. Então, a gente tem que colocar na cabeça, hoje, e tentar, nesse processo que é longo, e eu estou falando de presidente, como um exemplo. Mas vale para o governo do nosso estado, do seu estado. Vale para... o Congresso é mais complicado de fazer essa avaliação. Mas vale nos candidatos todos a gente ficar de olho e falar, vem cá, ele está respondendo as perguntas? Ele está indo aos debates? Ele escapa? Ele só agride? Quando perguntam para ele, por que ele não fez isso ou não fez aquilo, ele responde? Quando perguntam para ele, como é que ele vai fazer isso ou aquilo, já que o outro que entrou não conseguiu? Ele responde ou ele só aponta como um defeito do outro? Então, ou o mundo é um defeito do que está, do que está lá, e quando eu entrar eu resolvo, ou o mundo é culpa dos meus inimigos, e embora eu esteja lá, eu não consegui resolver por causa dos inimigos. Será que é? Nós não estamos num festival de desculpas farrapada? Vamos ficar de olho nisso? Vamos lutar pelos nossos interesses, em vez da gente ser, sabe, gado dos interesses dos políticos?